Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um aparelho um bocado diferente do que é habitual trazer aqui ao canal. É uma gadget que efetivamente nunca pensei que fosse analisar e portanto é sempre engraçado aqui ver coisas diferentes. Hoje trago-vos então aqui o SnoreCycle, que é um aparelho para nos impedir de ressonar. Portanto isto acaba por ser uma gadget direcionada para as pessoas que costumam ressonar à noite e que querem não incomodar quem dorme com eles. Porque quem ressona e dorme sozinho não nota, quem dorme com outras pessoas é que aí já pode fazer diferença. Portanto o objetivo disto é realmente vocês colocarem este aparelho e o aparelho tetra que vocês estão a ressonar e ajudar-vos a não ressonar. Eu vou explicar muito rapidamente como é que funciona. Portanto isto é um pequeno aparelho que vocês têm que colocar então um pequeno elétrico na parte de baixo do pescoço. Portanto têm que meter nesta parte, ficam assim com isto colocado debaixo do pescoço e depois colocam o aparelho por cima. E o aparelho que vai fazer é detectar que vocês estão a ressonar, vai detectar para que lado é que vocês estão virados e vai dar pequenos estímulos então a este elétrico de forma a vocês deixarem de ressonar. Ou seja, vai fazer contrair o músculo e vocês ou vão mexer de posição ou vão mudar a posição que estava a provocar o ressonar e vão deixar de ressonar. Portanto basicamente o que vocês estão a fazer é uma condição de se ressonam levam um choque. De uma forma muito simplificada acaba por acontecer isso. Agora é claro que não é um choque, é um pequeno estímulo. Não sei se já alguém experimentou daqueles passos também que existem para estimular os músculos. Acaba por ser um pequeno estímulo desse género em que sentem um pequeno choque na zona. Isto se estiverem acordados, se estiverem a dormir em princípio não vão notar. Em relação ao aparelho em si, ele tem vários sensores para detectar então qual é para que lado é que vocês estão virados. E também tem um pequeno microfone para também detectar a parte de ressonar. Aqui existem algumas considerações que vocês devem ter em conta. Em relação ao choque propriamente dito, vocês podem regular entre diferentes níveis. Portanto o que eu aconselho sempre é quando vocês estiverem a experimentar uma coisa destas, começarem pelo nível mais baixo, verem os resultados que têm na primeira noite, vão subir no nível, até subirem a um nível em que efetivamente não é suficiente para vos acordar, mas é suficiente para vos diminuir a quantidade de vezes que vocês sonam durante a noite. Porque se estiverem num nível muito baixo, vocês podem não ter sensibilidade e acaba por não vos fazer diferença, ou seja, acaba por não ser suficiente para vos estimular o músculo e para fazer aqui alguma diferença. Portanto vão subindo sempre de nível. É claro que também para pessoas que são mais sensíveis, pode estar num nível muito alto e o próprio estímulo que é dado, o próprio choque que é dado ao músculo, ser suficiente para vos acordar e também não é isso que nós queremos. Nós queremos continuar a dormir e não nos apercebemos que estamos a ter aquele estímulo. Portanto é interessante o aparelho ter esta regulação e portanto a eficácia também depende um bocado aqui do nível, vocês encontrarem o nível certo de estímulo para ele conseguir impedir então a parte de ressonar. Eu tive noitagem que por exemplo a eficácia foi só 30% e tive noitagem que teve eficácia de 80%. Tem sempre um bocado variável conforme a quantidade de vezes que vocês ressonam e também a forma como o aparelho fica aplicado. Porque isto tem então estes elétrons que para mim é uma das maiores desvantagens porque apesar de vocês que já conseguirem utilizar isto duas vezes no máximo, perdendo a parte aqui de cola, que isto tem uma espécie de cola para os elétrons ficarem em contacto e se os elétrons não estiverem em contacto com a pele não vos vai dar o choque e não vai fazer efeito nenhum. É aqui a maior desvantagem que eu vejo também por uma questão de ser um elétron que vocês colocam na zona do pescoço. E para quem tem barba, se tiver a barba a ir muito abaixo não vai ter aqui nenhuma zona onde possa colocar. Mas efetivamente aqui as maiores desvantagens acabam por ser pelo elétron por não ser tão prático. E além disso, depois quando estamos a dormir não nos podemos virar da barriga para baixo. Ao virar-nos vamos acabar por tirar o aparelho. Se são pessoas que dormem de barriga para baixo, este tipo de aparelho não será indicado para vocês. Isto acaba por ser para quem dorme do lado ou de barriga para cima. Depois em relação à duração da bateria, dá-vos para cerca de dois dias, depende claro da quantidade de horas que vocês dormem. Mas isto vocês utilizam numa noite antes de irem dormir na noite seguinte, põem a carregar e assim está sempre pronto para utilizar. Em relação ao emparelhamento com o smartphone também tem um botão, existe só um botão para ligarem, para desligarem e para ir emparelhar. E com esse mesmo botão vocês sincronizam os dados com a aplicação. Aqui uma questão muito interessante é que a aplicação mostra-vos então a estatística, mostra-vos as vezes que vocês ressonaram. As vezes que o aparelho conseguiu impedir o ressono e também para que lado vocês estiverem a dormir. Portanto isto consegue basicamente fazer-vos aqui os padrões de sono e mostrar-vos o vosso deep sleep e mostrar-vos o sono mais leve. Portanto pessoal, lá está assim tudo dito, de uma forma muito simples. Se resulta, resulta. E efetivamente é aqui um conceito interessante e de um ponto de vista geral faz o que é suposto. O que seria interessante era ter aqui um aparelho que não fosse necessário estarmos a colocar um elétrico todas as noites, porque até o próprio elétrico para colar bem vocês têm que terem atenção a ver se fica bem colado, porque se ele não ficar em contato com a pele não vai então dar o choque e fazer o efeito. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários. Espero que tenham gostado aqui de ver realmente algo que é diferente de passar aqui pelo canal. Também é interessante trazer assim umas coisas diferentes. Subscrevam o canal para o que eu tenha a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.